Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao curso de cálculo em várias variáveis. Estamos aqui falando de curvas, mas precisamente de comprimento de curvas. Hoje nós vamos ver que se você pegar, olhar para uma mesma, para uma curva, uma figura geométrica aí, essa figura pode ser parametrizada por mais de uma curva diferente, tá? E o nosso exemplo, para mostrar essa ideia, vai ser essas duas funções vetoriais que resultam na mesma curva, ou melhor, no mesmo traço, né? O traço seria a figura. E aí, como é que a gente pode ver isso, né? A primeira coisa é que a gente pode notar, bom, o que a gente vai observar, na verdade, é que se você olhar para a imagem desse R1 e a imagem desse R2, esses conjuntos vão ser a mesma coisa. Vamos lá. Vou pegar aqui um ponto qualquer, T, vamos chamar ele de S, tá? Vamos pegar R1 e aplicar um ponto S. Isso aqui vai ser igual, pela fórmula da R1, a S, S quadrado, S ao cubo. É claro que esse S tem que estar entre 1 e 2, que é o domínio da R. Então, vai ser um S de 1 a 2, ok? Agora, você pode observar que, do ponto de vista da R2, esse ponto também pode ser atingido. Então, quem seria o T para que o R desse T, o R2 do T, desse igual a S1, S, S2, S3? Existe esse T? A afirmação é que existe, tá? E o T pode ser você pegar o LN de S. Toma R2 aplicado no LN de S. O que é que vai acontecer? Pela fórmula da R2, vai ser E elevado a LN de S, E elevado a 2 LN de S, E elevado a 3 LN de S. Isso daqui vai ser igual a... E elevado a LN de S vai dar S, né? E elevado a LN de S é a mesma coisa que E elevado a LN de S ao quadrado, porque o 2 entra no long como quadrado. E o outro é elevado a LN de S ao cubo. E isso tudo vai dar igual a... S elevado a LN de alguma coisa dá aquela coisa. Então, S ao quadrado é elevado a LN da coisa dá aquela coisa, S ao cubo. Então, se você olha R1 aplicado em S e R2 aplicado em LN de S, o resultado é o mesmo, beleza? Então, do ponto de vista matemático, o traço vai ser igual. Olhando com uma visão mais física da coisa, como um movimento de partícula, o que isso está dizendo é que se você olhar a partícula se movendo no traço por essa parametrização e depois olhar ela se movendo por essa parametrização, é como se ela... Se fosse um ponto andando em cima daquela curva, só que em velocidades diferentes, ok? Então, o resumo da ópera é que se você olha para parametrizações... Se você olha para uma curva, para um traço, esse traço, essa curva, pode ser parametrizada de mais de uma forma diferente. Ok? Essa é a ideia. E isso vai ser revisitado quando estivermos falando de parametrização por propriamente de arco. Porque vai ser justamente esse o fato. Você vai pegar uma curva que está parametrizada de um jeito e vai parametrizá-la de uma forma mais regular, digamos assim, mais fácil de lidar. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo, próxima aula, né? Tchau.